Canta comigo, irmão Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz De poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover como vê A minha emoção E o seu amor invadiu De alegria fluiu em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor, eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a casa Do meu viver Canta comigo, canta Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor, eu quero mais, muito mais Senhor, eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor, eu quero mais Eu quero mais